Qual que é o nome do senhor? Helio Puccini Motorista que estava guiando o ônibus Como é que foi o acidente aqui na rotatória, seu Helio? O acidente, eu virei o ônibus, dando acerto De repente, olhei tudo, não vinha ali nada De repente, só vi bater a moto na roda, no pneu do ônibus Na lateral do ônibus, na frente Pois é, na roda da frente Só isso E ela caiu, o braço caiu na frente Ao que eu freiei, arrastou o braço dela Foi isso Apareceu de repente, relâmpago O senhor já estava dentro da rotatória Já estava, olha lá o sinal da freia Já está dentro da... pegando a mão direita, né? Porque a gente tem que andar na direita Então já peguei na minha mão direita E o braço dela ficou debaixo da roda, do pneu? Aí eu puxei pra frente, né? Porque ela falou, puxa, puxa Puxei, olhadei ré, né? Ré, ré Pra tirar o de cima do braço Tirar o peso da roda de cima do braço dela E o braço dela foi esmagado, então? Foi Triste, né? Não, não foi Quanto tempo o senhor trabalha como motorista, já? Comecei com 18 anos, com 66 anos Acidente desse tipo a primeira vez? Não tem uma murta, graças a Deus Não tem acidente Tempo de carteira foi a primeira